Armazéns públicos e particulares que guardam quase 800 mil toneladas de grãos em quatro estados brasileiros devem ser fiscalizados pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. A ideia é garantir a qualidade dos produtos e evitar desperdícios. Garantir a conservação, a quantidade e a qualidade dos grãos brasileiros é o que pretende a nova etapa de fiscalização de estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A ação é feita periodicamente em armazéns públicos e privados do país. Até o dia 15 de julho, a CONAB espera vistoriar mais de 790 mil estoques nos estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins. Fiscalizamos todos os equipamentos de funcionamento técnicos, limpeza e higienização, tiramos teores de umidade do produto. Evitar o desperdício dos produtos também é atribuição da CONAB. Nas etapas anteriores, foram 2.800 toneladas perdidas por más condições de armazenamento e mais de 37 mil toneladas desviadas. Quem descumprir as normas de armazenamento deverá indenizar a companhia. Estão reprovados ainda os estoques que apresentarem impurezas, alto teor de umidade ou estiverem fora dos padrões ideais de temperatura. Além de fiscalizar os produtos, a CONAB também presta serviços de armazenamento. Aqui neste local é feita a limpeza e o expurgo dos grãos, que é uma técnica usada para eliminar os insetos. Ao investir nos estoques, o governo garante ao mercado mais qualidade e preços acessíveis. Ele abastece o mercado, dá uma garantia de preço mínimo, de preço condizente ao mercado, de preço que todo mundo pode comprar o seu produto para se alimentar.